Olá pessoal seja bem-vindo para mais um vídeo aqui neste canal de anúncios e notícias de Angola e do mundo se você ainda não tá inscrito no canal já se inscreva no canal ativa o sino das notificações deixa aquele like comenta compartilha esse vídeo com seus amigos que estão a precisar de conteúdos como esse que é tão relevante e muito importante então pessoal hoje vamos falar da artm sim vamos falar da artm uma carteira digital podemos considerar também como um banco digital onde você vai fazer as suas transações de valor você vai retirar valor do teu país para as plataformas que você trabalha ou você vai retirar o dinheiro das plataformas que você trabalha para o teu país ok se você faz o trabalho de freelancer na internet você é um influenciador digital é um marketing digital você tem uma loja online e tudo mais então essa carteira artm ele vai facilitar para você poder retirar os seus ganhos da internet e colocá-lo na sua conta bancária nacional do seu país então é isso aí pessoa essa carteira ela possui mais de 500 métodos de pagamento ele também tá incluído contas bancárias e outras carteiras digitais então se você trabalha se você trabalha numa plataforma né ali na internet de como eu já disse de freelancer você também tem testado aplicativos na internet e tem ganhado algum valor e outros sites ali né que tem contas só permite o pagamento na playpal então pessoal não se preocupa você tem como retirar o seu dinheiro dessas plataformas porque com 500 métodos de pagamento que a artm possui então é a playpal a perfeita e morrer oeste é o único e outras plataformas bem como a de ver que é e e várias plataformas então se você trabalha em uma em um site e esse site só permite que você receba teus pagamentos na playpal então você pode retirar também seu dinheiro da playpal e enviar para artm e da artm sacar para sua conta bancária pois são 500 métodos de pagamento pessoal então é isso aí então você já não tem mais o que se se queixar não consigo fazer aquilo na internet o meu dinheiro está lá perdido a artm ela veio para te facilitar se você ainda não tá registrado na plataforma o link dele tá embaixo na descrição desse vídeo se você gostou desse vídeo deixa um like comenta comenta qualquer coisa ali embaixo para que o YouTube entenda esse vídeo e possa entregar para mais porque tem muita gente seja em Angola seja em moçambique Portugal São Tomé príncipe etc que estão precisando de conteúdos como este aqui então é isso aí pessoal e se inscrever é muito mas muito fácil acessa o link aqui embaixo na descrição te espero para os nos próximos vídeos meu nome é Inácio Marcolino Stonga um forte abraço estamos junto e valeu